Eu já estava cansado de ficar dentro do meu escritório, administrando a empresa. Era só o retorno financeiro. E eu falei, pô, não é isso que eu quero para a minha vida. E agora é hora de surfar. E aí comecei a viajar o mundo surfando. Comecei a viajar e não parei mais. Aí chegando em Marrocos, eu também comprei uma GoPro. Comprei uma GoPro para água, que eu gosto muito de água. E eu surfava e saía do mar. Depois de surfar, como eu sou muito ativo, eu voltava com a GoPro e ficava tirando foto do pessoal do surficante, dos estrangeiros também. E a noite eu descarregava as fotos e a galera pirava, pegava altos tubos lá. Eu nadava, eu competia quando era moleque, sempre tive muita resistência. E comecei a entrar nos mares cada vez maiores. Comecei a rodar por aí, pelo mundo afora, buscando ondas que fossem perfeitas. E bons profissionais também, para poder estar trabalhando, estar tirando as fotos. Sem me preocupar com o retorno financeiro, mas com a satisfação pessoal. E fui vingando. Fui, começaram a me falar para mandar para as revistas. Eu comecei a mandar para as revistas. E hoje é isso. Hoje eu estou aí fotografando, já pegando alguns trabalhos, fechando pacotes. Viajando com os surfistas, com a galera. Só alegria. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não está no amanhã, tampouco no ontem. Você está apenas inteiramente aqui, nesse instante. Basta você ter coragem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.